Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, continuando aqui no TestLive 3.0, e já sou vocês. Vamos agora fazer mais uma bancada, por se dizer, aqui, dessa atualização. Vamos fazer a cova rasa. Como é que serve a cova rasa? Para invocar zumbis. Você vai precisar para fazer ela. Você põe o martelo em F, a cova rasa. Ela vai 300 pedras e 50 adubo nas artes das trevas. O próprio solo em que os mortos se repulsam é um dos componentes principais de reanimação. O posicionamento de uma cova rasa permite a conexão entre o cromante e aquele que partiu recentemente, promovendo uma rápida reanimação. Vamos colocar aqui. Aqui está. Como fazemos para reanimar um zumbi? Posso dizer, só vir aqui. Eu não tenho nenhum aqui. O que fazer, no caso, para reanimar. Então, temos que, assim como fazer o sacrifício, temos que derrubar um lacaio, botar na corrente e trazer aqui e colocar na cova rasa. Então, podemos reanimar ele. Ele vai ser reanimado com a força total, no caso. Tá, derrubamos. Esse efeito de sair bácula em volta é porque eu peio meu personagem por esse jeito de bácula. Então, ele tem essa questão. Vou sair fazendo um vídeo sobre isso também, como imbuir o bácula nos seus atributos. Mas, no momento, ele é a cova rasa. Colocamos aqui a caixa. E agora, viemos aqui e fabricar. Vamos lá. Já saí. Já saí. Saiu o zumbi. Por que não se deu uma afundação? Ele deu uma pequena bugadinha, mas é de boa. Pode ser visto. O zumbi já está a nível 20. Vai ser o cadáver, no caso, no nível máximo dele. Esse aqui é um Darfar. A força tem como 2.500 e 74 de vitalidade. 24 mais 7 de força, 23 mais 5 de agilidade. 16 mais 15 de vitalidade. Colocou na mosca. Abençoado e puja os gigantes. Mas, como é um Darfar, não vai ser lá aquelas coisas de V1 também. Então, vou trazer ele para cá. E eu vou buscar um outro lacaio de outra facção para mostrar a diferença entre eles. Eu vou pegar aqui para baixo. Vou pegar um Cimerium. Deixa eu ver aqui. É, fora de mim. Vou deixar a infelizibilidade aqui. Porque eu estou com a Brood para Red Cero. Então, bastante fraco. Berserker. Vamos Berserker aqui. Berserker errado. Berserker não imita. Não é esse aqui não. É outro Berserker. É Berserker Cimerium. Berserker. 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 Esse aqui, ó. Vou botar o Berserker aqui. Vou puxar o Conex aqui. Derrubar. E levar para lá para ver como fica. Tem um zumbi feito ao desistir. O ruim do que elas acabou indo para o Feiticeiro é que a sua Stamina acaba no ataque. Fica muito fraco no combate. Isso aqui é o mal com esse desafio. Isso aqui é uma caixa de fósforos. Ele é meio fracão, mas mesmo assim ele está jogando de boa. Ele não está travando menos que no padrão. Isso é bem interessante também. Mas enfim, vamos levar agora até lá em cima. Vou colocar aqui na cova rasa. E vamos invocar aqui o cadáver. Vamos ver como é que ele sai. Dessa vez não buga. Está no chão, talvez é melhor. Para que você deixe uma ondação. Está no chão. Está no chão. A diferença entre um Darfar 2.564 de vidro com um Cimério 6.700 de vidro. Deixa eu ficar dentro aqui. Firmeza. Criando robusto. Na mosca. Enfim, esse aqui é o segundo. Ele vai durar um tempo. Até bastante. Mas ele vai perdendo vida. No passar do tempo. Vai acabar até subindo. Enfim. Vou levar o lacai para ficar mais fácil para derrubar. Vou colocar um porrito de dois lacais aqui. Vou colocar aqui. O Rockchair chegando afora. Eu volto. Vamos ver se está aqui fora. Agora vamos trazer aqui. Vamos trazer o Lian. Vamos ver como fica. Vamos derrubar aqui. Vamos ver. Caiu. Enfim. Vamos levar lá agora. Vamos testar no caso. O Berserker. E o Lian. Para ver se realmente vale a pena. É. Bota o Zil. Peço misericórdia. Vamos ver aqui. Vai, cara. O Berserker. O que é o Zil? O Zil. 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 bem interessante de vida, esse aqui o Berserker, aquele Berserker Nordebito que eu invoquei sem querer, aqui temos o Cimério, 6.711 e 6.903, 24 mais 3 de força, 2 mais 9 de vitalidade, saudável, mas enfim, agora para testarmos, será que vale a pena, se é que são fortes no caso esses zumbis, vamos testar ele quando é um boss, que seja um boss bem tranquilo de derrotar, mas que também seja forte, quando a dinamismo não recebe, vamos ver se vão receber algum tipo de dano de outros criaturas, enfim, vamos levantar um boss, aqui estamos, e aqui estamos, tentando armar um boss para o bandido, agora esse boss 12k de vida, vamos ver como ele se sai, ele é bem forte até, vamos ver se o zumbi vai ser mais forte, do que aquele outro demônio, aquela criatura que nós invocamos lá, você vai matar o bandido, estava batendo até, e aqui no caso não dá para a arma, mas ele é até bem forte, mas esse aqui é o Cimério, não esse aqui não, esse aqui é o Cimério, esse aqui é o Teimos, mais uma, essa aqui é do Lian, esse aqui é o zumbi feito a partir do Lian, acredito que o Lian é mais forte, eu acho que o Cimério é forte também, mas praticamente ficou quase que a mesma coisa, é lógico que você tem que pegar a saída, no caso dele realmente, para poder estar testando aquele mod, que no caso mostra o dano na tela, porque, já que não dá para usar mods, nessa live, então não dá para saber quanto de dano, o Lacaio dá, nem quanto ele leva, então não dá para ter muita noção do quão forte eles são, somente se eles conseguem ou não matar o boss, no caso esse aqui, enfim, ele está tendo uma briga boa, ele é meio lenta, cara, ele é mais lento que aquele outro, ele é tudo lá, e dá só um tapa, se você for chover os tapos seria melhor, mas quando dá um tapa só apenas, então ele é um pouco mais fraco, é lógico também, questão de equilíbrio, de lançar uma coisa tão forte assim, então um tipo de feitiçaria que fosse tão forte, mais do que o Lacaio normais, então praticamente é como se fosse um Lacaio comum, o Lacaio seria um Yan, só que, sem armas, vou com arma meia fraca, acredito pelo tanto de gente, ele está arrancando aqui, deve dar uma base de uns 200, 300 por aí, de dano por tapa, 800, 900, 900, é, os 100 e poucos por tata, 80, 50, 50, é, dá uns 200 por tapa, então não é um dano por lá, aquelas coisas, ele é mais fraco, é, depois do Moni, só que ele é bem, mas ele é um pouco mais fraco, dá a base aí, de 100 e poucos, e tapa, muito problema de arma morrendo, mas, vamos ver o que sucede, bate até bem, se você trazer, no caso, é, um zumbi, que ajudar ele também, eventualmente ele vai conseguir matar, um boss com esse aqui, enfim, eu não gostei do zumbi, no caso, é a velocidade que ele bate, ele é bem lento para bater, bem mais lento que a outra criatura, tem, mas é mais um, que a vantagem, no caso, você vai ter uma criatura, um lacaio, por se dizer que, é mais rápido, tem que conversar no padrão, caso seja um social, mas, tem, seus problemas, é, e, ele bugou esse da pedra, e agora o boss vai recuperar a vida, ele deve recuperar a vida, ele deve recuperar a vida, ele deve recuperar a vida, então, o zumbi, tem o problema de bugar-se de coisas, no caso, esse aqui, e ainda, ele é bem fracão, não é lá aquelas coisas, mas, tem sua serventia, caso você não tenha lacaios fortes, não vai servir, lógico, você precisa de um lacaio forte para colocar, é, precisa pegar um lacaio forte, fazer o zumbi, e ele dura depois de um tempo, vai acabar, é, no caso, sumindo, deixa eu formar essa pedra aqui, para ele, descer, eles vão voltar lá para a treta, não dá convencido, mas, agora o boss vai recuperar toda a vida, então, muito bem de acabar matando ele, enfim, vai nesse stand, lá, com o zumbi, bem nervoso, depois, se ele derrotar a criatura, no caso, se ele, parar de lutar, ele vai recuperar a vida, mas, não sei exatamente quanto tempo, não especifico aqui, quanto tempo, no caso, ele fica no mapa, ele vai morrendo ao topo, depois, ele vai ficar morrendo, então, tem um tempo, no qual, ele vai ficar, ele vai acabar, sumindo, mas, enfim, esse zumbi, tem uma razão, você vai usar a pedra, a cova raso, para invocar eles, que são, pacais razoáveis, não são lá, aquelas coisas, muito boas, são razoáveis, agora que entrou na água, bugou novamente, aparentemente, ele buga fácil, buga na pedra, buga na água, vou retornar, ele fica muito bugadão, então, por causa desse é um teste live, normalmente, depois de um tempo, vão corrigir esses problemas, mas, tem vários bugs, aí com os bugs, buga fácil de pedra, buga na água, só espero, que eles consertem esse bug, quando for lançado, realmente é a 3.0, espera, ele vai morrer aqui, para ele não conseguir matar, e voltou para a água novamente, vai bugar novamente, provavelmente, ele vai para a parte mais funda, daquele buga, enfim, que eu não vou acertá-lo, enfim, o interessante, eu achei, dessa atualização, é a barra do seu, é, do seu criatura em verde, isso facilita bastante, porque é que você não confunde a vida, do seu lacaio, com a criatura que está derrotando, que antes, acontecia que às vezes, a gente confundia, entre a criatura da gente, e a outra criatura, e o bugou aqui, e o bugou também, então, vários bugzinhos, ele está atacando nada, eu posso arrepender a vida, aí ele está atacando nada, nem está bugado quase, ele voltou para lá, vai voltar novamente, enfim, vai levar um século, deixa ele que sabe, ele acaba me matando, porque ele não está bugado, mas, ele quase não atirou nada, então, nem está bugado quase, atacando novamente, não sei, dessa vez, ele vai atacar direito certo, né, e bugou novamente, mas enfim, com esses bugs aqui, vamos errando por aqui, no mais é isso aí, espero que tenha gostado mais desse vídeo, até a próxima, e, valeu!